Salve, salve galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Léo Andrade aqui na área novamente e dando sequência a série de vídeos do OutSystem, conhecendo o OutSystem. Nesse vídeo nós vamos aprender como criar ações dentro do OutSystem, tá? Então vamos entender um pouco mais o conceito das ações e com as ações a gente vai conseguir avançar bastante no nosso desenvolvimento e conseguir dar os próximos passos aí e cada vez mais aprender mais essa plataforma que é muito bacana, beleza galera? Assista o vídeo até o final, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e é isso, beleza? Vamos ver como fazer, como criar ações na plataforma, vamos lá? Então vamos abrir aqui nosso projeto, tá? Então nosso módulo também que nós criamos na aula passada. Bom, beleza, então dando sequência aqui, ó, temos o que nós criamos na aula passada, colocamos uma foto e tal e agora a gente vai entender como criar ações, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, a gente tem um espaço aqui onde tá bem implícito aqui pra gente colocar ações, tá? Então ó, tem um lugar aqui pra gente criar as ações, né? Então beleza, então vou fazer assim, ó, eu vou criar uma ação aqui pra ir pra próxima página, eu vou criar assim como se fosse ir para página 2, vou colocar assim, bem simples, tá? E aí eu quero fazer uma ação pra que ele abra, né? Criar uma, um link, vai? Pra que ele abra uma outra página, então ó, o botão direito aqui em cima, quando você tá digitando aparece escrito text aqui, ó, aí você clica com o botão direito e vai em, ó, link to e aí vamos selecionar aqui, ó, new web screen, ou seja, criar uma nova tela. Então ele já fez o link pra gente, tá? E aqui do lado, se a gente for ver, ó, ele criou uma página escrito ir para a página 2, ele tenta agilizar o nosso desenvolvimento, né? Eu vou deixar assim mesmo, não vou mudar o nome da página não. Beleza? Então esse link já tá feito, tá? Eu abri agora a página 2, já vou fazer aquilo que nós aprendemos na aula passada, vou deixar como anônimo e vou fazer uma página, uma espécie de um pequeno formuláriozinho, tá? Então aqui, ó, vou colocar um título, tá? Título meu formulário, tá? E aqui eu vou colocar algumas coisas na tela, vou colocar um input, então aqui, ó, tem um input aqui, tá? Vou colocar um botão também, tá? Então tem um input, tem um botão, deixa eu pular umas linhas aqui pra não ficar tão, né, tão próximo. Vou colocar um textinho aqui em cima, digite o título aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que a gente digite um título nesse textbox e esse título, ele ele apareça em algum lugar aqui na tela, tá? Vamos fazer isso daí. Então vamos lá, a gente tem alguns pontos aí, inclusive se a gente reparar, aqui, ó, ele tá dando em vermelho. Por quê? Porque ele, se você reparar também, tem algumas coisas marcada em vermelho, porque falta algumas coisas, tá? Então vamos lá, o que é a primeira coisa que a gente precisa entender? Eu vou clicar aqui no nosso input e aí o input, ó, tá aparecendo em vermelhinho. Ele tá falando pra mim assim, ó, tem alguma coisa de errado quando tem o vermelho. Então tem alguma coisa de errado, eu preciso resolver isso. E aí aqui, ó, na nossa parte de propriedades, ele tem as propriedades desse input e tem uma delas que tá marcada em vermelho, que é a variável. Então assim, pra tentar deixar bem claro, todo tipo de input, ele precisa ter uma variável que é o que vai guardar o valor desse input. Beleza? Então, ó, vou clicar aqui e vou falar, cria uma nova variável local. Ele já faz pra mim e a partir do momento que ele criou, ele aparece aqui em cima pra eu dar um nome pra essa variável. Vou dar um nome de texto, texto input. Pronto, tá? O tipo dessa variável é de texto, tá? Tem aqui, eu posso mudar se eu quiser, ó. Então tipo de texto. Aí vamos reparar aqui, ó, agora ele tá dizendo que a variável desse input é o texto input, que é uma variável que nós criamos ali agora, tá? Então resolvemos o problema do input, tá? Mas ainda tem um problema. Se a gente for ver no botão, ó, a gente clica no botão, ele tá vermelhinho também, tá? Aí vamos navegar aqui, ó, nas propriedades e tá falando, ó, nós precisamos definir alguma coisa pra esse botão, precisamos fazer alguma coisa, alguma ação, né? Eu tenho as opções aqui de fazer uma ação pra mandar ele pra uma outra screen, né? Pra uma outra tela, né? Ou então criar uma action, que é o que eu quero mostrar aqui. Então a gente vai criar uma screen action, uma nova ação, tá? Então cliquei aqui, ó. Então ele criou a primeira screen action, a primeira ação, nossa primeira ação. E aí ele já abriu essa nossa primeira ação. Se a gente reparar aqui, ó, ó, na nossa aí pra página 2, aquela página que nós criamos, tem a variável e tem a ação, que tá com o nome de ok, tá? A gente pode mudar esse nome se quiser. Não vou mudar, vou deixar assim, que ele já gerou e não vou alterar pra não perder tempo com isso. E aí a ação, a ação é que tá aberta aqui no momento. Então ele tem algumas coisas aqui, ó. Ele tem uma bolinha aqui de start e uma bolinha de end, ou seja, a ação começa aqui e termina aqui. No meio não tá acontecendo nada. Aqui do lado é caso, durante a tentativa dessa ação aqui dê erro, ele vai fazer isso daqui. Ele vai tratar o erro e vai mostrar uma mensagem na tela, tá bom? Beleza, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer que aquele, aquele texto apareça em um, na tela, né? Em alguma, de alguma forma na tela. Tá bom. Então vamos voltar pra tela aqui, antes de mais nada, tá? Tá, então vou pular uma linha aqui, ó, duas linhas. E vou pegar esse cara chamado de expression e vou colocar ele na tela. E aí reparo, ó, de novo, ele tá falando o seguinte, é que eu tenho alguma coisa de errado, né? E aí se eu olho nas propriedades, ele fala, ah, beleza, qual o valor da expression? Eu posso falar que o valor da expression é um, é o valor do text input, tá? Tá, dessa forma, a partir do momento que eu digitar aqui, ele já vai aparecer aqui. Então não vai ter ação, vamos até testar, tá? Vou compilar aqui, ó, e a gente já vai testar algumas coisas. Beleza, então, ó, vamos abrir aqui. Ele vai abrindo o browser pra gente, com a nossa aplicação. Ele vai abrindo a tela inicial lá, né? E aí a gente tem uma açãozinha aqui, um linkzinho pra página 2. Aí abrimos aqui a página 2. E aí se a gente digitar alguma coisa aqui, ó, olá, né? Não aconteceu nada, não apareceu. Por quê? Porque a página não atualizou, né? Mas se a gente der um enter, ele vai dar um refresh, é um comportamento padrão. Então ele vai dar um refresh na tela. E aí ele aparece o olá aqui, tá? Mesma coisa se eu clicar no botão, porque também vai dar um refresh na tela, né? Então ele vai atualizar aqui embaixo. Beleza, funciona, funciona. Mas a gente não mexeu nada com a ação, teoricamente. A nossa ação não tá manipulando nada. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, quer ver, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova variável, tá? Então botão direito, adicionar, local variável. Vou colocar texto 2, tá? Essa variável, ela tá marcando aqui, porque tá falando que eu não tô usando ainda, tá? Beleza, tem uma variável que eu não tô usando. E eu vou falar o seguinte aqui nessa expression aqui. Ao invés de eu usar o texto do input, eu vou usar essa variável. Beleza? Beleza, então tô usando a variável pra expression chamada texto 2 e a variável do input chamada texto input. Beleza. Só que em nenhum momento essa variável tá sendo alimentada, tá? Então é isso que eu vou mostrar aqui, ó. Então vamos dar um duplo clique no botão ok. Ele vai abrir a nossa ação. E eu vou fazer o seguinte, eu quero pegar o valor do input e jogar nessa variável aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó, na nossa toolbox aqui e vou pegar esse cara aqui, ó, assign, que é pra eu poder setar valores a alguma variável, tá bom? Aí, ó, eu seleciono ela e aqui do lado, nas propriedades, eu tenho que dizer o seguinte, ó, qual o nome da variável e qual o valor que eu vou atribuir a ela, tá? Então, qual é o nome da variável? Eu quero colocar valor na variável chamada texto 2. Beleza, e qual o valor que você quer atribuir a ela? Eu quero atribuir o valor do texto input, tá? E aí, beleza. Tá bom. Eu vou fazer um pouquinho a mais, ó. Além do texto input, eu vou colocar um mais. Abre e fecha aspas e vou escrever. Legal. Pronto. Tá? Então, ou seja, ele vai pegar o texto do input, mais esse texto aqui vai colocar, tá bom? Beleza, então a gente fez a nossa primeira ação. Ou seja, quando ele clicar no botão, ele começa, vem aqui, passa por esse assign e finaliza. Vamos lá. Vou dar um compilar aqui e vamos ver o comportamento final desse cara. Beleza. Então, vamos abrir aqui, ó, a aplicação, novamente. Tá? Página 2. Beleza, mesma coisa, né? Só que agora eu vou digitar aqui um texto qualquer. Olá! Tudo bem? Então, digitei esse texto aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele tem que aparecer. Ele vai atribuir o valor, né? Naquela variável texto 2. E aí vai mostrar aqui embaixo, onde tem aquela nossa expression, que agora tá vazia. Mas quando eu alimentar a variável, vai mostrar aqui embaixo. Só que além disso, ele vai aparecer o legal que eu coloquei lá, que ele fez um incremento lá no texto, né? Então, ó. Beleza? Então, tudo que eu digitar aqui e apertar OK, ele vai dar Oi legal. Tá? É uma coisa simples, né? Beleza, mas é só pra gente entender como funcionam as ações. E aí é interessante mostrar pra vocês, ó. As ações, além do Assign, ela tem alguns outros elementos aqui. Os dois aqui que eu vou falar agora são o If. Então, eu posso tomar uma decisão, por exemplo. Se eu digitar, eu vou colocar uma condição aqui, tá? Aí eu vou dar um duplo clique aqui, ó, na condição. Aí ele vai abrir essa janelinha, fica um pouco mais fácil, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar, se o texto input for igual a... Opa! Olá! Ou seja, se o texto digitado naquele input for igual a isso aqui, olá... Aí eu vou fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Como é que eu faço pra definir o If, né? Se a gente reparar, pro padrão, ele já deixou aqui um caminho escrito falso. Eu vou colocar um outro Assign aqui. E aí eu faço assim, ó. Do If eu clico e arrasto pro Assign. Aí eu tenho o True. Ou seja, então, bateu aqui. Texto input for igual a olá. Vai pra esse lado. Se for diferente, ele vai pra esse lado. E aí, ó. Eu marquei que ele vai pra esse lado, mas ele não pode morrer aqui, né? Ele tem que ir pra algum lugar. Então, eu vou falar que ele vai passar por esse Assign e vai ir pro final, tá? O que eu vou fazer aqui? Ah, eu vou pegar o variável do texto 2. E ao invés de eu colocar um legal no final, né? É a mesma coisa do outro. Só que ao invés de eu colocar um legal... Eu vou colocar assim. Pera aí. Vírgula. Tudo bem? Tipo, eu vou colocar... Se ele só digitar olá, ele vai acrescentar esse tudo bem no final. Se não, ele vai fazer... Vai chegar aqui e vai acrescentar esse legal aqui no final. Tá? Tá aqui. É um pouco de toque isso aqui, ó. Pra deixar um pouco mais espaço. Tá? E é isso. Então, colocamos o if agora. Então, vamos compilar aqui e ver se isso aqui funciona realmente, né? Beleza. Então, carregamos aqui a nossa aplicação de novo. Vou vir pro botão aí para a página 2. E vou digitar aqui um texto. Hello. Ok. Beleza. Então, ele caiu no falso lá, né? Porque hello não é olá. Ele pega a palavra idêntico. Mas agora eu vou digitar olá. Só olá. Dão ok. Olá. Olá. Vírgula. Tudo bem. Ele acrescentou. Ou seja, ele caiu na condição verdadeira lá. Se eu mudar qualquer coisa aqui. Se eu tirar o acento, ele já não vai cair mais naquela condição verdadeira lá. Vai cair na condição falsa. Então, simples. Nós trabalhamos agora com if. E também tem o switch, né? Switch é para vários casos, né? Então, por exemplo, vou colocar um switch aqui. Bem simples. Tá? E aí o switch funciona da seguinte maneira. Você. Quantas condições você tiver. É só você ir arrastando. Vamos supor que eu tenha vários assigns aqui. Só estou exemplificando aqui, tá? Então, eu arrasto dele e vou criando quantas condições quiser. Para eu definir qual é a condição de cada um, é simples. Eu estou arrastando todo mundo para o final, né? Porque precisa, né? Senão ele vai resmungar ali falando, ó. Você não pode morrer no nada, assim. Aí eu preciso definir as condições. Agora eu clico no switch e aparece aqui, ó. Condição 1, condição 2, condição 3. Aí eu vou lá e defino condições, né? Se for true, se for false. Mas, assim, essa condição aqui não... Nunca vai cair aqui porque, tipo... Eu preciso pôr uma condição válida. Teria que ser algo do tipo, ó. Se o texto input for igual a XPTO e assim por diante, tá? Então, eu defino condições para cada nozinho desse aqui. Para cada perninha dessa daqui. E aí eu defino o switch. É assim que funciona o switch, tá? Vou remover aqui, que é só para exemplificar. E vou deixar o nosso aplicação a princípio desta maneira, tá? Beleza. Tem uma outra coisa bem legal com ações, tá? Que é aqui, ó. Tem uma ação que é chamada preparation. Que é o quê? É uma ação que é... Ela é acionada no momento em que a tela está abrindo, tá? Então, ó. Eu tenho uma tela aqui. Ir para a página 2, tá? Eu vou clicar com o botão direito. E aqui tem, ó. Adicionar preparation. Está vendo que tem até um símbolozinho de um playzinho aqui? É meio para exemplificar que ela vai ser executada, tá? Então, eu vou criá-la aqui, ó. Ela vem com outro símbolo. Essa preparation, ela sempre vai ser executada quando essa tela for abrir. Tá? Então, vamos até testar, né? Porque assim, quando a nossa tela abre, o nosso input, por exemplo, ele vem sem valor, o input que nós criamos lá, né? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no assign. Vou colocar um assign aqui. E eu vou falar o seguinte, ó. A variável text input vai receber um olá. Ou seja, ele vai iniciar a nossa página. Vai atribuir um valor para essa variável text input, tá? Esse valor vai ser olá. E como essa variável text input é usada pelo nosso input, ele vai começar, ele vai a partir de agora, quando ele abrir essa tela, ele vai vir escrito olá nesse carinha aqui, nesse input aqui. Beleza? Então, vamos executar e vamos testar. Porque eu só acredito vendo, né? Beleza? Vamos abrir a nossa página aqui. Fechar essa outra. Beleza. Vou clicar aqui para ir para a página 2 e ele já executou o preparation. Tá vendo? Ele veio escrito olá agora. Simples, né? Então, recapitulando. O preparation é uma ação que é executada toda vez que a página é aberta. E as screen actions que nós criamos aqui no caso do botão, elas são acionadas a partir de alguma coisa que faça acionar ela, né? Então, nesse caso dessa screen action, o botão é que chama ela. É um método, né? Isso é um evento, vamos dizer assim. E aí, galera? Gostaram? Gostaram muito bom, né? As ações, elas vão nos ajudar a partir de agora, porque a gente vai usar muito ações para manipular coisas da tela. Então, esse é o primeiro passo para a gente avançar cada vez mais dentro do OutSystem. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de curtir o vídeo aqui embaixo, de inscrever-se no canal, apertar o sininho, compartilhar com os seus amiguinhos. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! E aí